Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... MULA Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ai, ai, caramba, eu me machuquei, acho que eu quebrei minha perna Ai, ai, eu já liguei pra ambulância, mas tá demorando muito a chegar Ai, ai, caramba, tá doendo muito Ai, caramba, por que aquela médica não chega logo, minha ambulância? Oi, alguém chamou a ambulância? Sim, sim, pode entrar, médica, pode entrar, a porta tá aberta Oi, por licença, é você que tá doente? Sim, sim, sou eu O que aconteceu, o que aconteceu? Eu tô com muita dor aqui, eu acho que... Você caiu, você caiu em algum lugar? Eu acho que eu caí no chão e quebrei minha perna Você consegue levantar um pouco? Ai, ai, eu posso tentar Ai, pera, pera, é melhor eu ficar sentado, né? Sim, vai Tá, tá, deixa eu ver Ai, ai, pronto, olha, eu consegui ficar sentado, tá? E agora? Vamos tentar te levantar pra eu te levar pra ambulância, tá bom? Tá, vai Ai, ai, ai 1, 2, e... Ai, ai, ai Não tá levantando, moço Ai, ai, eu acho que eu quebrei minha perna mesmo Pega na minha mão e vem, vamos Tá, tá, deixa eu ver Ai, pronto, 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 tá Tô me segurando aqui em você, moço Ai, caramba Tá, vamos Tá, tá, acho que eu já tô conseguindo andar melhor Pronto Já tá conseguindo, tá bem? Deixa eu ver aqui se eu consigo Ai, 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 caí, moça Ai, caí de novo Levanta, moço, levanta Eu vou precisar da sua ajuda, tá, tá Pronto, pronto, me levantei Vai, vamos lá Não, você não levantou, não Tá, agora levantei, pronto Não, você ainda tá Você consegue, aí, levantou Ali, vamos pra ambulância, vem devagarzinho Fecha a porta da minha casa lá, moça, por favor Sim, sim Ai, ai, caramba, eu tô muito mal Ai, ai, pronto, eu tô conseguindo andar Vai devagar, devagar Mas só assim, devagarzinho, mas tô conseguindo Ai, ai, caramba, viu Vem aqui pro outro lado, aqui desse lado Você vai me levar nessa ambulância? Isso, vem aqui, pode vir Não, mas eu vou aqui dirigindo, tá Eu vou aqui dentro dirigindo Uai, mas você não tá doente? Sim, tô Então, você não vai dirigindo Não, eu vou entrar aqui dentro do outro lado Você sabe dirigir a ambulância, moça? É, claro que sei Eu não vim te buscar nela Então, faz a volta lá e lá na frente Porque o médico fica lá pra trás, né Então, faz a volta na ambulância Que eu quero ver se você sabe realmente dirigir Tudo bem, tudo bem Tá bom Caramba, eu acho que ela sabe dirigir mesmo Olha Ela não tá dirigindo tão mal Tá, tá, tá Caraca Que isso, moça, moça Ele entrou no meio da grama? Ou não? Ela não tá dirigindo assim tão mal Tá bom, tá bom Ô, ambulância Agora vem, vem Calma, vem devagar Vem devagar, eu tô no meio da rua Vem devagar Ai, cara, cara Ai, ai, ai Moça, pera, pera Freia, freia, freia Freia, que isso Ô, moça, calma Me responde, moça O que houve? Oi, oi É que eu tava um pouco concentrada aqui pra dirigir Moça, o que você tá fazendo? Você tá passando por cima da minha seca Não, para, para Para com essa ambulância Para Moça, pera, pera, pera Volta aqui, volta aqui Pronto, pronto Já botei ela aqui Agora dá pra você entrar Não, não Não dá pra mim Moça, eu acho que eu vou ir de moto É melhor ir com a minha moto Que eu acho melhor, sabia? Como você vai de moto Se você não tá conseguindo nem andar Não, eu consigo andar sim Olha, eu consigo correr Eu consigo fazer tudo Eu vou de moto, tá bom? É melhor eu ir de moto Ah, então você não precisa ir no hospital, não Eu vou embora O quê? Não, eu preciso ir no hospital sim Mas eu vou de moto Eu vou te seguindo, tá bom? Ai, ai, caramba Tudo bem Eu já tô aqui dentro te esperando Tá, tá, pera, pera Mas Ai, ai, caramba Faz a volta aí na ambulância Que é pro outro lado Ai, eu que nunca vou ir com essa médica Ai, não Ela nem sabe dirigir Tava batendo em tudo É melhor eu ir aqui na minha moto mesmo Ai, ai, viu? Tá, vamos lá Vamos lá Ai, pronto, moço Olha, já tô aqui na minha moto Eu vou te seguindo Tá bom Pode vir Ai, ai, caramba Viu? Que médica mal Olha o jeito que ela dirige Ela nem sabe dirigir E você tá falando aí de mim Que eu dirige sim Não, não Não tô falando nada de você, não Tô falando que a ambulância É bem grande, né? É difícil dirigir Você é boa pra dirigir, né, moça? Claro que sou boa Tá, tá bom Tá bom Vamos lá Ai, ai, caramba Viu? Nossa Agora, ô moça Eu acho que pra ir pra lá Tem que virar aqui, né? Ih, é porque a ambulância Tá sem freio Caramba Nossa, a ambulância Tá sem freio? Sim Tá difícil de dirigir ela Você quer tentar? Não, não Eu vou aqui na minha moto Ai, ai, minha perna Ai, 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 moça Ai, ai, ai Nossa, ele se machucou Meu Deus Ai, ai, eu caí na moto O que houve? O que houve? Eu acabei caindo na moto Eu falei pra você ir na ambulância Você inventou de ir na moto Ai, 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 por quê? Vou te dar um beijinho Pra eu te melhorar Como assim um beijo? Ai, ai, pronto, pronto Melhorei O quê? Você me deu um beijo e eu melhorei? Melhorou? Quer dizer... Ai, 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 ai Não melhorei Vamos dar ambulância Vem comigo Não, não Não, não Não vou no ambulância Melhorei, melhorei sim Não vou na ambulância não Pronto Ai, ai, pronto Pode ir na frente Agora acho que a gente tem que virar aí à direita Isso, moça Vai lá, vai lá Ai, cara Olha só essa médica dirigindo Eu que nunca ia Olha isso Ele está no meio Moça, você tem que andar pela pista E não pelo meio da grama Ai, ai Mas eu já saí, né? Eu estou fazendo isso Ai, ai, tá bom Agora, ai, ai A esquerda E a gente já vai chegar no hospital, né? Nossa Meu Deus É muito grande esse carro Eu não consigo andar nele Se eu tivesse indo dentro dessa ambulância Eu já tinha me falecido Eu tenho certeza Falecido? Não, claro que não Eu não consigo Não consigo Ai, ai Nossa Tá, ó Esse carro está péssimo Não, ó Vem, vem, vem Pronto Deixa ela aí mesmo Meu Deus do céu Olha isso Médica Ai, ai Tá, tá Eu vou deixar então minha moto aqui Pronto, pronto Deixa ela aí Pronto, moça Tá bom aí Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Não Ai Ai Você passou por cima da minha Ai, ai Você passou por cima da minha moto Moça, tá bom, tá bom Deixa a ambulância aí Isso, isso Deixa a ambulância aí Ai, ai Caramba, olha isso Ela quase bateu uma na outra Ai, caramba Tá, tá Eu acho que vocês precisam Aqui do hospital Precisam contratar alguém Pra ser o A pessoa que pilota as ambulâncias O médico Verdade Mas é porque não tem ainda, né Vamos logo Senão você vai morrer Ai, ai Não, não vou morrer não Eu só tô com um pouco de dor Tá, onde é que a gente tem que ir? Pra cá Pode vir comigo Vem comigo Tá, tá Onde é? Nessa sala aqui? Isso Pode entrar Vem, vem Pera O que tá escrito aqui? Sala operatória? Vocês vão me operar? Não, não É só porque a gente tá usando Nessa sala Pode entrar, vem Vocês não vão fazer cirurgia em mim não, né? Não, claro que não Pode vir, pode vir Ai, ai Tá bom Oi, médica O que é isso aqui? Essa é uma cabeça? Não Pode deitar ali na cama E ficar tranquila A gente vai cuidar de você, tá bom? Tá, tá bom Tá bom Ai, ai Viu, nossa Tá, deixa eu deitar aqui então Ai, ai Meu Deus Olha onde eu me meti Ai, ai Era o que faltava Tá, já tô aqui deitado E agora? O que vocês vão fazer? Agora a gente vai cuidar de você, tá bom? Tá, tá Como vocês vão cuidar de mim? Tá Como que vocês vão cuidar de mim? Vamos cuidar de você agora Tá, tá E como? Fecha o olho Fecha o olho Tá, tá, tá E o quê? Que barulhinho é esse? Como assim? Que barulho é esse, moça? É o barulhinho da cirurgia Fica calmo Da cirurgia? Não, não Que cirurgia? Não, não, não Não acredito que vocês vão fazer cirurgia em mim Ai, ai, ai Não, minha perna tá doendo Ai, 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 ai Acabou a dor Passou Acabou? Já acabou a cirurgia? Pronto, agora a última coisa Um beijo O quê? Um beijo? Não, não, não Chega de beijo Chega Ai, pronto Estou curado Estou curado Calma, você não tá recuperado completamente Não Você não pode sair assim Já estou recuperado E vocês já fizeram o seu serviço Eu já posso ir embora, né? Não, não Pode ficar tranquilo Médica, não deixa ele sair, tá bom? Como assim? Não é pra deixar ele sair Por quê? Eu já tô pronto, olha E a gente tem que te encher de beijos Não Que encher de beijos Como assim? Não, não Não, não Para, para com isso Para, tchau Eu vou embora daqui agora Não, não Eu vou embora Como é que sai daqui? Como é que sai? Ai, tem outra médica aqui Não, não Como é que eu saio daqui? Eu quero Não, não Eu quero fugir daqui Tchau É por aqui que foge, né? É por aqui Não, tem mais médicas Volta aqui, volta aqui Não, não, não Médica, cadê ela? Ai, caramba, cadê ela? Ai, ela não me viu Não, não Não, socorro Tem aqui Ai, eu vou ter que fugir pela janela Ai, tchau, tchau Ai, fechei a janela Não, não Ai, cadê minha moto? Ai, tá aqui minha moto Pronto Não, não Sai, sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá, moça Tchau, obrigado Médica Não, volta